Naquele tempo, quando os nossos corações eram escuros, a única luz partia dele. Ele era a luz e com ela nos falava. No meio das ondas do silêncio, dois homens procuravam, por caminhos diferentes, um lugar onde construir a sua vida. O primeiro buscou incessantemente pelo sítio ideal e a sua espera acabou por dar frutos. Em terra firme, ergueu a sua casa e nela encontrou segurança, raízes. O segundo, conformando-se com o deserto que sempre conhecera, construiu um frágil abrigo numa duna. Caiu a chuva, vieram as cheias e os ventos superaram com força. A primeira não caiu, pois os seus alicerces estavam assentes em rocha firme. Mas a segunda não resistiu. Desmoronou-se e foi grande a sua ruína. A segunda não caiu, pois os seus alicerces estão assentes em rocha ficar. A segunda não caiu, pois os seus alicerces são assentes em rocha. A segunda não caiu, pois os seus alicerces estão assentes em rocha. Amém.